Fala pessoal, Renick novamente para trazer mais um vídeo para vocês, e dessa galera é trazendo aqui um novo update do Sonic Expedition Simulator, mas não que sim, chegou aqui um novo update, quer dizer, não chegou muita coisa, chegou apenas um Toy Super Sonic de Natal para vocês pegarem, e também tem a parte melhor que seria pegar os Red Rings dobrados, mas assim, antes de mais nada, gostaria de pedir aqui like para o canal, e quem não gostaria, quem não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, seja bem-vindo meus cronenses inscritos, que o Sonic já está esperando, e é o seguinte, para vocês irem pegar o Toy Super Sonic de graça que é Natalino, é vir aqui e clicar o Q de queijo, ó, ganhei, deixa eu dar uma olhada aqui nesse camarada, olha aqui, nossa, gente, gente, ó, esse aqui dá sorte, e esse aqui, ele, ele dá mais, é, é, Boost, tá vendo ali o, a estrelinha de mais dois ali, o Boost dele, é mais reforçado, né, dura mais, cara, interessante, daí a pessoa pode ficar correndo pelo mapa aqui, e fazer a festa, né, eu acho que vou tirar o Super Sonic com o Q de que ele, hein, viu, cuidado para vocês perderem ele, hein, porque assim, é, ele é um, um, um Toy, Um 16 Roboto Sonic de, um, 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 um Roboto Sonic de natal, ou seja, ele é raro, ele é bem raro, porque você só vai ganhar ele uma vez, tá, então se você for desmontar ele, viu, um, é, você sabe o que vai acontecer, né, desmontou ele, acho que você vai perder ele para sempre, porque esse jogo aqui, né, o Sonic, o Sonic Speed Simulator, ele, penaliza demais o jogador que não consegue, né, um tchau ou é, ou personagem, sabe, então você tem que conseguir e deixar ele contigo, né, e aí, né não vão perder, é você pega aqui ele aqui e é isso aí, tá não vão perder, tá, e assim falando sobre os Red Rings ali dobrados ali, é bom, todo mundo que tá querendo pegar montar personagem, é, opa personagem aqui, né, que nem eu tô aqui com o meu o meu Sonic AJ, que ele tá quase upando ali, né, no negócio verde ali, né, eu só tô jogando, tá galera, não, não coloquei nenhum, nenhum patch, não não coloquei nenhum patch na na minha parte ali, né, pra é, evoluir, tá, eu só fui jogando mesmo, que você pode upar isso aqui, só jogando, tá e assim, é pra você conseguir melhorar o seu Toy Robot Sonic, né, pra você melhorar eles, você precisa de muitos Red Rings, então a galera falou que precisa de bastante Red Rings pra melhorar o personagem, melhorar o patch, e que acaba que o o jogo não oferece tantos Red Rings, né, durante essa estátia aí pra melhorar os personagens, os pets, né, e aí o que que a GameFan fez? A GameFan deu um evento de dobro de Red Rings, daí assim como que dá pra vocês conseguirem esses dobro de Red Rings, você pode vir aqui no Auto Run aqui, ó deixar aqui que vocês vão conseguir Red Rings a cada 5 minutos, tá deu 5 minutos e vai ganhar 1, só que quando você clicar em Klein ali em verde, ó você vai ter recebido 2 Red Rings, tá, e assim por diante, ah, peguei 1, você vai receber 2, você pegou 2, você vai receber 4, peguei 4, você vai receber 8, tá ligado? Então gente, compensa demais vocês farmarem aqui no jogo aqui pra vocês ficarem bem forte no game, né, e claro, né, se vocês pegarem a missão, é, Adventure, né, que eu terminei uma missão, né, Adventure aqui só, agora de pouco, só pra ver se tá funcionando e tá funcionando, galera, se vocês pegarem aqui uma missão aqui do Dodompa, o do Sonic, Tails, Knuckles, é, Nine, aqui, vocês vão receber o dobro de Red Rings também, como o Dodompa, ele tá dando 50 Red Rings, você vai receber 100, cara, mano, é muito bom, então velho, pegue aqui já as missões aqui, Adventure, e aproveitam, galera, aproveitam, porque vocês conseguem formar bastante Red Rings aí, e aí, chega aqui pra melhorar o seu personagem aqui, né, aqui você pode melhorar com, com pet, ou você pode simplesmente correr pra encher essa barrinha verde, tá, ou caso contrário também, você pode vir aqui e melhorar o seu pet, tá, daí você pega aqui, ó, ah, vou querer melhorar, você coloca aqui, você já coloca pra evoluir já, tá, aí eu vou dar uma olhada aqui, que eu vou evoluir aqui, né, porque eu não vou evoluir qualquer personagem, né, deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí, tá, eu vou querer evoluir a Amy, daí pra evoluir a Amy, nossa, vou ter que evoluir os outros aqui, isso vai, nossa, vai ficar caro, hein, então aproveitem, galera, o evento ali de dobro de Red, Red Star Rings, né, é, não sei se vai ficar por uma semana, eu creio que sim, mas, né, vai saber se vai ficar só pra sábado, domingo, sabe, daí não sei se vai sair daí depois disso, mas aproveitei aí, né, o evento aí e pegue também o, Sonic de Natal aqui, que particularmente ele é melhor que o normal, né, que o normal ele só dá sorte, né, e esse aqui dá boost, né, estrelinho pra, pra ganhar mais boost, mas é isso então, pessoal, o vídeo fica por aqui, é, o jogo não teve uma atualização muito grande, só foi pra dar o, o, o patch e, e também dá o evento ali pra ganhar mais Red Rings, e foi só isso aí, é, é pouquinha coisa, mas essa pouquinha coisa vai ajudar demais a galera, tá, bom pessoal, o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele gostei pra apoiar o canal, e quem não é inscrito, inscreve-se, ativa o sininho, opa, seja bem-vindo, meus queridos inscritos, e é isso aí, um grande abraço para todos vocês e se cuide, pessoal. Nossa, olha como o Sonic a Jota tá bonito, rapaz, nossa, ahn, hahaha. haha. Tchau, tchau.